Me diz aí agora, o que é que eu vou fazer, se ela é forte Depois da culpada, oh meu daquilo, acelera aí, o que vai dar vai querer, galera? Vai comentando, vai comentando também, e aí galerinha, vai se inscrevendo Oh meu compadre, o que que aconteceu rapaz, vai jogar esse rádio no chão Olha aqui, o meu papel caiu, o que é que eu vou arrumar, e não tem como eu fazer Olha aí, olha aqui, esse é o meu piado, cara Notorgaria, oh 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 Nossa, minha galera, deixa eu preciso de fogo, pula, bom, que. Pega, 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 ca-strom, zoom, 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 zoom Vag clicks, gr exploring, bag Kem jequear, te electricity cucarão Baja, deixa eu ver, segue, 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 não faça isso não, não, não Eu compadre, entramos assim com o meu papel, Olha o que meu Deus, já quebrou, o que que é isso meu Deus? É, volta pro estelho, vai me beber, vai se inscrever nesse ano, like aí, que vamos acelerar as quatro horas aí pra nós aí, nunca é fácil não!